Cara, é o Vini o último, né? Eu já sei que o Vini é só... Ah, cara... Cadê? A galera apresenta a SkinsVip, o mais novo site para abertura de caixas e profits de skins. Com diversas opções de caixas e com preços variados, você pode se dar muito bem. Utilizando o código MANIA, ao depositar, você ganha 80 centavos de dólar. SkinsVip, link e código promocional na descrição. Meio diferente? Caramba, eu não sei nem o que pensar desse sticker do arte, velho. Essa interrogação, ela é god? Ah, o Wild Half Life. Pode crer. Eu tava falando dessa fonte aí do arte. O arte, ele gosta de colocar umas fontes da hora, velho. Cara, eu não sei o que eu achei desse sticker, velho. Rui não tá, tá? Mas eu não sei, cara, se ele vai pro full top. Aí, tá legal. Tá legal. Legal ele tá, velho. Vamos então para o sticker do Cello. Cello também trazendo, né, toda uma identidade. Eu não gostei de como ficou esse O, tá? Não gostei nada de como ficou esse último O, mas traz toda uma identidade. Vamos, não me decepcione, hein? Vamos agora para Fallen! Porra, aí entra naquela parte de tradição, né, velho? É foda ver os stickers do Fallen, velho. Cara, não inventou, deixou as linhas bem feitas. Tá ali, tá no tradicional. Não vai ganhar como mais bonito, mas tá longe de ganhar como mais feio, tá ligado? Essa fonte meio, né? Eu gostava mais da fonte Fallen, um pouco mais grossa, tá ligado? Mas essa fonte Fallen fina aí... Tá, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Aí, Fallen, velho. Não chamou muita atenção, mas é aquilo lá também, né? É a tradição, é Fallen, né? E também não inventou. Vamos para... Está já... Sem eu ver inteiro, já tá na linha de Geniobagri. É, o 1962, acho que é o ano do pai dele, né? Talvez tenha aqui a foto. Eu tô ligado disso daí, né? Que o Cacerato colocou, mas, né? Eu acho que é um sticker que fica muito mais marcado para ele do que para os outros, né? A questão do sticker em si, para mim, tá bem ruim de ler o nome dele, né? Apesar de saber que para homenagem é o que importa para ele, né? Ele não quer saber o que o designer, ali há pouca, acha, né? Tá aí, né? Tá aí. Ele teve a personalidade dele, né? Também é aquilo que a gente fala. Mudou a fonte. Trouxe coisas diferentes. Trouxe o plot twist de homenagem. Que você sabendo, ele traz um pouco mais de brilhantismo, tá ligado? Você sabendo quem é o jogador, qual é a homenagem, o que esse sticker quer dizer, ele sobe demais de nota. Mas quando você olha, se eu mostrar esse sticker para uma pessoa que o cara vai falar Ah, esse jogador aí, o que cera ou o que era, ele fica um pouco indefinito. Eu não gosto muito quando ele fica esse, né, meio indefinitivo ali, né? Mas, cara, quando a gente tem o lado da homenagem, eu acho que o Cacerato é totalmente um sticker que eu acho que para ele vai ser o sticker mais legal que ele já tem, né? Porque ele tem, ele usa na camiseta dele, né? O infinito e o que é o ano que o pai dele acho que nasceu e o infinito que vai estar para sempre com ele, né? Então eu acho que nesse momento entra um pouco do que a gente estava, né? No caso ali era uma brincadeira, aqui não, né? Entra um pouco na questão do que a gente estava falando do Felps, né? Então, assim, é um sticker que, velho, que quando a gente olha tudo que ele passa, né? A gente sabe que é um sticker muito importante, que é um sticker que provavelmente para o Cacerato vai ser para o KN Cerato, para todo mundo vai ser, velho. E até para nós, né, mano? Entendendo a história se torna um sticker, velho, marcante, né? Mas é isso, é um desenho meio abstrato aqui, né? Sinalizando com I. Ah, Iuri, está brincadeira com a minha cara, velho. Pô, eu gostava pra caramba do bagulhinho do Naruto e do Yuri, velho. Nossa, cara. Bom, acho que a gente tem aí claramente um que não vai ganhar da Fúria, né? Tá legal naquelas também, né, velho? O cara tem sticker, tá de boa, vai ser vendido as cápsulas tudo junto, né? Mais um pra ele colecionar, mas... Mas isso aqui pra ficar bom tem que, né? Tem que subir umas 10 notas ainda, viu, Iuri? Tá ruim, né? Tá ruim. O comentarista Alê, a pouca de Akan, né? Especialista em arte moderna e contemporânea. Ele arriscou, ele correu o risco de tirar nota zero, tá ligado? E não tirou nota zero. Então aquela linha gênio, o bagre, ele vai pra linha gênio. O problema é que ele poderia tomar, na minha visão, né? Eu que sou especialista em arte contemporânea, faltou esse risco aqui, tá um pouquinho mais alinhado, velho. Ele fez esse cara aqui no W, ficou sensacional isso aqui. Ficar as pernas, os... Mano, isso aqui ficou sensacional. Usou bem, usou bem, velho. Usou bem, né? Eu tô dando uma leve taxada só aqui. Eu gostaria que isso aqui fosse, tá ligado? Alinhado. Mas muito bom, cara. Muito bom, no way, velho. Vem forte, cara. Vem forte, porque ele teve o risco, né? Ele correu o risco, né? Cara, é o Vini o último, né? Eu já sei que o Vini é só... Ah, cara. É... Olha, cara, isso aqui é palhaçada. Só aqui é palhaçada. Assim, eu já ia falar que o Vini não me surpreenderia. O Vini não liga pra isso, então com o Vini eu não preciso ficar me explicando, né? O Vini, ele é votado mundialmente como os piores stickers que já existiram no mundo. E isso tem seu valor. Então o Vini, ele assumiu o posto de ter os piores stickers do mundo. E tem vários, hein? Porque já chegou em vários majors. Certo? Só que assim, ele tá chegando num ponto que é demissão pro cara da Valve que aprovou isso. Saca? Ele tá chegando num ponto que assim, ele vai gerar demissões na Valve. Cara, pior que eu acho que o Vini é ligeiro, velho. Porque eu acho que os gringos vão, mano... Vão comprar, saca? A galera lá de fora vai falar... Mano, olha esse cara! Olha esse sticker! Caralho, velho. Sério, velho. Sticker feio, mano. Mas tem sua identidade, né? Tem sua identidade. Caraca. Uma coisa a gente não pode dizer, né? O Vini... Isso aqui tá todo, velho. Parece que o cara pegou no pente, tá ligado? Não é nem aquele bagulhinho que vai alinhado, tá ligado? Sempre vai ficar na linha do gênio ou bagre, tá ligado? Então, pra alguns vai ser bagre, pra alguns vai ser gênio. Então ele não fica naquela linha... Pô, esse aí... Arriscou. E aí vai de cada um. A votação está no ar. Pra mim ficou muito ruim, né? Mas tem seu mérito, né? Tem seu mérito.